O final da última sessão da Câmara de Vereadores de Nova Veneza, em Santa Catarina, nesta terça-feira, dia 31, foi um pouco diferente do habitual. A vereadora Nadir Spileri, do PP, que se despede do mês onde assumiu como suplente, teve uma crise de risos que contagiou a maioria presente no plenário. Isso porque a vereadora achou engraçados os prêmios que a Escola Básica Municipal do bairro Bertolotto está fazendo na rifa, que tem como tema Fazenda. Sr. Presidente, eu peço licença para divulgar a rifa da Fazendinha da Escola do bairro Bertolotto, vocês conhecem a gestora da escola, né? Então, ela fez questão de que fosse falado e lido aqui a premiação. O primeiro lugar, por ser uma fazendinha, né? Um porco, o segundo lugar, um porco, o terceiro, um porco, o quarto, um pato, mais um salame, mais um queijo. O quinto lugar, o mangolista, mais um queijo, mais uma dúzia de ovos. O sexto lugar, um aquário com peixe, mais salame. O sétimo lugar, uma tilápia de dois quilos. Mais uma dúzia de ovos, mais um queijo. E o nono lugar, o décimo lugar, um galo, uma galinha, um salame e um torresmo. O décimo primeiro lugar, uma choca com pintinhas. Questão de ordem, pessoal, dando sequência. Décimo segundo lugar. Um galo, uma galinha, um salame e um torresmo. O décimo terceiro lugar. Galinha, cuca, queijo e uma dúzia de ovos. E o décimo quinto, salame, uma cuca grande, uma galinha e torresmo. Obrigada. Ok, nobre colega vereadora, depois da sua leitura aqui, esse momento de descontração, nós, desta forma, nós, não havendo nada mais a tratar, eu agradeço a presença de todos aqui presentes, e de todos que nos veem e nos ouvem, e declaro encerrada a presente sessão ordinária. O fato ocorreu durante a leitura da premiação da rifa feita pela vereadora Bete Bertolotto, do PP, que também é professora na escola. Clédson, com informações para a Rede Web TV, a sua TV online. e a sua TV online. Obrigada. E aí,